Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IUP do Itaú. Sempre presente, acabou, acabou Danilo? Sempre presente está indo para o Beleléu e o IUP está chegando. Esse programa será que vai ser bom? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Gente, o sempre presente vai acabar agora em 2021. O Itaú vai dar o fim ao seu primeiro programa sempre presente do Itaú Unibanco, passando para IUP. É, o IUP é o novo programa de pontos do Itaú Unibanco, na qual todos os clientes cadastrados no sempre presente irão ser transportados para o IUP. Exatamente assim. Então os clientes que têm pontos no programa sempre presente terão seus pontos transferidos para IUP. Então você não precisa se preocupar com isso. A partir do dia 21 de janeiro começa então a migração, ou seja, dia 23 de janeiro provavelmente, todos os clientes já estarão junto ao novo programa IUP. Vamos supor, por exemplo, eu tenho lá 5 mil pontos no sempre presente. Se eu quiser transferir todos os pontos para o IUP agora, eu já posso. Então eu já estaria com meus pontos transferidos para o sempre presente. Então se você quiser aguardar automaticamente as transferências, você pode. E se você quiser transferir agora os pontos, você pode também. Então se você quiser antecipar os seus pontos para o IUP, você pode fazer agora. Tá certo? O IUP vai trabalhar com os aplicativos para iOS e para Android também. No entanto, neste momento eles estão ainda fazendo os ajustes finais para que você tenha o próprio aplicativo IUP no seu celular. Tá certo? Neste momento você pode acessar pela plataforma digital aí pela internet. Tá ok? Leandro, mas eu quero transferir de volta para o sempre presente depois do dia 23 de janeiro. Eu posso? Não, porque vai ser extinto este programa. O sempre presente vai acabar e o Itaú vai trabalhar apenas com o IUP, que é o novo programa de pontos do Itaú Unibanco. Tá ok? A pontuação que está no sempre presente será transferida toda para o IUP. Não vai ter diferença nenhuma, tá certo? Por exemplo, imagine que o Itaú no dia 21, dia 22 transfira os pontos dos clientes para o IUP. Exemplo, tem 5 mil, será convertido 5 mil pontos para o IUP. A mesma pontuação, tá? Então é a mesma pontuação que está aqui e vai para cá, sem você perder nada. Você não terá nenhum prejuízo fazendo isso, tá ok? E eu preciso fazer alguma coisa? Se você não tiver o cadastro, quiser fazer o cadastro agora, você pode. O Itaú vai transferir todos os pontos do sempre presente para o IUP. E você não tem cadastro lá no IUP. Os pontos vão ser transferidos normalmente. No entanto, quando você entrar no aplicativo ou no site, você vai fazer uma pequena atualização de dados. Só isso para poder completar o cadastro com o IUP. Leandro, e quais são os cartões, as versões do Itaú que levam o cliente para o IUP? Todos os cartões atuais do sempre presente vão para o IUP. Ou seja, com exceção dos cartões co-brand, exceto, por exemplo, os cartões Latam Pass, Tudo Azul, que são programas que jogam os pontos automaticamente para o Tudo Azul ou para a Latam Pass, os demais que já iam para o sempre presente continuam da mesma forma. Ou seja, Mastercard Black, Visa Infinity, Platinum, Gold, Internacional, que já iam para o sempre presente, também vão para o IUP. Não muda nada, certo? Leandro, e qual é a vantagem disso para nós que somos clientes? No sempre presente, você ganhava só pontos, né? Através do uso do cartão pagando a fatura, né? Ou também com acelerador de pontos. No IUP, você, além de ter o acelerador de pontos cadastrado com o seu banco, e você comprar na loja virtual IUP, no shopping de produtos do IUP, você também ganha pontos. Ou seja, você ganha pontos pagando a fatura com o seu banco e também comprando produtos nas lojas IUP. Ok? Leandro, muda alguma coisa a validade dos meus pontos do sempre presente para o IUP? Não. A validade é a mesma, 24 meses. Ou seja, você vai continuar tendo as mesmas características do sempre presente para o IUP. A diferença é que você vai poder fazer compras na loja virtual e ganhar mais pontos. Tá certo? Portanto, tá aí para você a novidade do Itaú. Todos os clientes serão IUP. A partir de 23 de janeiro, os clientes passarão a ser, então, clientes IUP. Itaú Card. Itaú Unibanco. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.